Música 11 horas e só No meio dia Deixe-te aqui Obrigado Nossa, é cheio E aí é legal Falar da cidade Filmos na flor Eu tenho paciência Pra quem não tem tempo livre Liberdade é uma ciência Ócio também cabe no lúdulo Amanhã não posso Amanhã não posso Tenho que fingir de morto Se não bebo Se não bebo Bebo horas que me deu Minha aula de balé Vem o cinema minha cura A sede pego no pé A sede eu tô de postura Mas se chegar a tempo Se não dança Contra a dança Uma noite ao ar de campo Nunca sobra pra esperança As sete não conte As oito não conte As nove não conte comigo Vem se eu tenho azar Vem se eu tenho azar E almoço executivo Cinco horas já dá cinco Sentado mas sem sentido Onze horas já sana Embarquei no trem já partido Não posso ficar Em mais um minuto com você Não posso ficar Em mais um minuto com você Não posso Não posso Não posso ficar Não posso Não posso Não posso ficar Pode pegar Você tem que segurar o meu zão Ai meu zão Vem ver se É a chance só na época Fora da época E na cena Chorou o avalão? Não Vamos lá Vamos lá Pode ser? Pode ser mais um? Vamos lá Vamos lá Mãozinha 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 É a minha reta caminhar Sem saber onde vai dar Um beijo sem o sol E o corpo no espaço é bom De alimento recebeu Já me sinto quem sou eu Não tô no focás Já não sei se sou capaz de parar De focação e troncamento contra a mão São ruas sem fim Vias de fato aos pés De quem desrespeitou os sinais E atravessou ileso Decidiu flutuar Que se plantar de peso Quando a noite cansa E a luz brotar a esmo Sigo meu caminhar Nunca amanheço mesmo E arredo ao caminhar Sem saber onde vai dar No breu No breu Sigo o sol E o corpo no espaço é bom E alimento desse breu Já nem sinto quem sou eu Noturno fugaz Já não sei se sou capaz de parar Bifurcação e troncamento contra a mão São ruas sem fim Vias de fato aos pés De quem desrespeitou os sinais E atravessou ileso Decidiu flutuar Que se plantar de peso Quando a noite cansa E a luz brotar a esmo Sigo meu caminhar Nunca amanheço mesmo 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 Apanheço mesmo